Agora sim, item 20, processo 48.500, 22.67.2013.50. Esclarecimento a respeito do impacto da resolução CNPE 3, 2013 sobre as disposições da resolução normativa 531 de 2012. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Para atender as disposições da CNPE 3, 2013, a diretoria editou a resolução 551 de 2013. A CCA posteriormente solicitou esclarecimento a respeito da referência de preço a ser empregada no processo de efetivação de registro de contratos, dado que nos termos da normativa 531 de 2013, tal referência é o preço de liquidação, em diferença do submercado de registro do respectivo contrato, e de acordo com a resolução CNPE 3, foi estabelecido incremento no valor do PLD, o chamado delta PLD. Mediante a nota técnica 73 de 13, a CEM recomendou seja adotado o PLD final, que é o PLD mais o delta PLD, no processo de efetivação de registro de contratos e ao relatório. Procuradoria. Aqui é uma matéria predominantemente técnica, que não precisa de manifestação da Procuradoria. Senhores, a discussão aqui é saber o que a CCA vai ter que exigir no momento em que faz avaliação de aporte de garantias, para saber que contratos que ela é efetiva ou não, em linha com o que a gente fixou no passado, que ela só vai efetivar um contrato se houver garantia financeira compatível. A CCA indaga o que ela deve exigir como referência. Se ela considera agora o PLD chamado de final pela resolução CNPE nº 3, que é o PLD normal, que é o preço mesmo de liquidação de diferença, mais o delta PLD, ou se ela exige apenas o PLD. Eu vou logo para o item 11, em que está aí consignado que a utilização do valor do PLD final confere maior aderência ao princípio que norteia o processo de efetivação de registro de contratos de venda, qual seja adequar o volume transacionado por agentes vendedores às garantias financeiras constituídas, de modo a evitar que contratos de venda sem lastro financeiro venham a produzir efeitos na liquidação financeira do mercado de curto prazo. Então, a ideia aqui é que se utilize o PLD final, o PLD mais o delta, para que então seja feita a efetivação dos contratos. Do contrário, a gente poderia ter a garantia correspondente ao PLD, mas ao final, na contabilização, ele vai suportar o PLD final, e aí haveria uma inadimplência correspondente. Então, enquanto houver esse regime provisório e transitório fixado na CNPE nº 3, a CCE deve utilizar, sim, o PLD final como referência para efeito de aplicação da resolução que cuidou do aporte de garantias e efetivação de registro de contratos. Do exposto, voto por declarar que, no processo de efetivação de registro de contratos a ser conduzidos pela CCE nos termos da resolução normativa 531 de 2012, deverá ser utilizado o PLD final de que trata a resolução CNPE 3 de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por declarar que, no processo de efetivação do registro de contratos a ser conduzido pela CCE nos termos da resolução 531 de 2012, deverá ser utilizado o PLD final de que trata a resolução CNPE 03 de 2013. Próximo item.